E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um gameplay de Pokémon TCG. Nessa bagunça aqui que eu estou tentando fazer, eu espero que esteja uma coisa legal para vocês. Hoje eu estou aqui com o Sr. Jimmy... Salve, Estela. Salve, Estela. É nóis. Abraça, Estela. E o Sr. Modesto. Modesto, dá um aí para nós também, por favor. Salve, Tibi Perónio. Tibi Perónio. Bom, hoje a gente está aqui com o deck de controle, você tem controle e tem Modesto, né? O Sr. das Weylord ainda topa nos negócios. Então assim, isso aqui é para ser rumo, né? O Sr. Modesto, você quer explicar esse deck, o rolê do deck? Porque eu acho que é você que tem que explicar esse deck. Não tem muita explicação, o Shack Tree bloqueia energia especial, então ele vai segurar bastante turno. O ataque dele tomba, que já é bom, assim... Por três energias. Comba com Tio Rockets. Sem de dano e descarta uma energia do topo do deck do oponente. O GXD a gente pode ganhar alguns turnos com o oponente dando dead draw. Aí que o jogo começa a virar para o nosso ladinho. Tem o Coco de Tete para algumas matches, o Joutel para Volcanion praticamente. E de resto é só remoção, curar energia, puzzle, porque puzzle é chefe-chefe, né? O puzzle a gente pode jogar aqui, a gente quer jogar uma combinação de dois enigmas no tempo na mão. Porque aí a gente pode pegar duas cartas da pilha de descarte e colocar na mão, tá? Tem um tempo que essa carta aqui, acho que a gente não mostra ela no canal. Então para você que é novato, era uma carta que era muito jogada antes nos decks, mas agora ela está meio em desuso aí. Mas ela, né? É uma forma da gente reaproveitar duas cartas da pilha de descarte e colocar na mão. Mas tem o revés de ter que ter dois dele na mão para usar esse efeito. Senão a gente só pode usar o primeiro efeito, que é olhar as três primeiras do deck e colocar na ordem que a gente quiser. Bom, a gente tem Martelo, Martelo para tirar energia, a gente tem Curuído da Equipe Flare para tirar energia, a gente tem Acerola para tentar curar, a gente tem um Estádio para tomar 30 de dano a menos com os nossos pokémons elétricos, a gente vai com 10 energias do nosso lado, a gente tem um Cinto para aumentar a vida dos nossos bichos e ainda causar 10 a mais de dano, a gente tem o Equipe Rocket para se der cara a gente, né? Joga duas moedas para cada cara descarta as duas primeiras do deck do oponente, a gente tem Recruta da Equipe School para tirar a energia da mão do cara, a gente tem N para tentar bagunçar a mão do cara, a gente tem Ninja Boy para tentar trocar o Sharktree pelo Jotrim ou pelo Tapococo, porque se o cara só tem energia especial, o Sharktree ganhou a partida, sozinho. Se o cara só tem Pokémon básico, o Jotrim ganhou a partida, sozinho. Então, tipo, o cara tem um bicho com muita vida, sei lá, uma Gardevoir que ele buffou muito e com energia só de fada, sei lá, a gente tem o Tapococo para dar o GX aí em determinada situação. Então, é mais ou menos isso, e a gente tem a Laylee para ficar buscando sempre os apoiadores que a gente quiser em determinada situação. Na real, é um deck muito chato e eu acho que é melhor a gente ir para a prática, saca? Porque, vou explicar só o Sharktree de novo, ele é um GX, uma ultra criatura, 180 de vida elétrica, ele tem habilidade Cabeça Piscante. Se o oponente tiver energia especial ligada nele, não toma dano, simplesmente assim, fim. Depois, por três energias elétricas, ele dá 100, desliga aí e dropa a primeira carta ali, né? Mila a primeira carta do deck do oponente para a pilha de descarte. E o Relampejo GX, você olha a mão do oponente, aquela carta que ele guardou para usar no próximo turno, aquele Cicamora, aquela outra bola, a gente pega aquela carta principal da mão do oponente e manda para os prêmios. Então, o cara já começa a partida meio que com sete prêmios. A gente vai dar esse GX no turno 1 aí, assim que a gente vê a cara do deck do nosso oponente e ter certeza que a gente não vai ser uma partida que a gente não vai precisar do GX do Otapococo. Basicamente é isso, fora isso é só Discord, né, cara, o deck? É, deck de perder amizade, mais um daqueles... É, o deck da maldade. É meta, tio-san. Eu acho que a Celestila é bem mais sério, entendeu? O Sharktree, a gente tá aqui em fase de teste, eu acho que para todo mundo, né? ou moda, ou não, você já tá um pouco mais avançado com o treinamento desse deck aí, como é que é? Entretenimento. Entretenimento, entendi. Então, ó, já vem Gardevoir, lá vem ela. Eu acho que não, mano, eu acho que é Xernia. Xernia's Brink. Se for Xernia's, é ruim, hein, Xernia's para nós. Xernia's sempre leio. É meio ruim. Deu cara, nós ganhamos? Nós ganhamos, olha aí, que da hora, ó. Ó, é, começamos quase ruim, mas não foi tão ruim, não. Ó, temos um Moolig ali do lado dele, ele tá com o sleeve do Xernia, vai ser Xernia, assim. Eita. Silvio, 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 Silvio. Contra o control. Contra o control. Contra o control. Aí sim, hein. Dei like nessa situação. É 20 minutinhos para a gente ganhar. Puta que pariu. Nossa, sempre a todos. Olha aí ele, como ele veio. Hum, monstro. E aí? Nossa. Energia atrás, Dao Team Rocket, e é nóis. Só? Sim. Sem estádio nem nada, né, obviamente. Tá bom. Tá bom. Uai, é assim, né, quem tem o roteiro, tem o roteiro, né, mano? Aí, é, torcer pra sair da coroa, né? Coroa da amizade, só que não. Opa, perdemos tudo, hein, que a gente tinha na vida. Bom, galera, é isso aí, ó. Ele deu um Team School, ele vai ver as cards que a gente tem na mão, a gente tem energia, ele vai descartar outra energia elétrica que a gente tinha na mão, então o descarte dele foi muito efetivo esse turno. Ele tá de parabéns. Mas ele não tinha energia pra pôr no IV, que pena. E a gente tem o Enigma do Tempo, que eu não sei se tá na hora de usar. Eu acho que tá, hein, porque ele tá muito zicado, né? Não, deixa o estádio na mão, deixa o estádio na mão. Não, que GX, mano. Não. Você coloca, põe um Team Rocket e uma energia. Isso. Agora você põe energia no Jouton. Agora dá o Team Rocket. Agora bate 30. Por que não, GX? Vamos supor que ele tem uma Ultra Ball na mão, sei lá, ele só tá esperando um... Ele só usa a energia fada. Se ele não fez o Silver agora, ele não vai fazer agora. Ele nem deve usar... É, eu não entendi se ia colocar no ativo. Tá, mas tudo bem. Ia acontecer de qualquer forma. Agora ele vai escolher o Draw dele, né? Energia, certeza. A gente precisa de uma energia, eu acho. Então vamos de... Opa! Era isso? Team Sard de novo? Não, da Team Rocket. Da Team Rocket. O Rocket, é. Isso. Porque se a gente tombar, ele vai chorar. Sim. Que maldade, mano. Eu espero que todo mundo esteja entendendo o que tá acontecendo. Uma cara, vai. Aê, tombou o que ele pôs. Ele pôs energia. É energia. Coitado. O peão fica meio chateado nesse momento. Fica, não, olha, ainda pegamos uma Lele. Que roubado, velho. Vem de contra, vem de contra, velho. Ai, 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 ai. E aí? Põe no topo aí, coitão. Não xingue. Alô, pai e mãe. Coitão. Mas o editor tirou. Tá de boa. Suave, velho. Posso dar o Cicamor dele pra ele chorar? Opa. Outro Team Rocket. Ou não, outro Team Rocket. É isso que eu ouvi, produção? É outro Team Rocket mesmo, na maldade? É isso? É, mano. É outro Team Rocket, velho. A gente já tá no control absente. Nem tem Cicamor, né? É ele. Será que ele prevê a nossa jogada? Hã? Será que ele prevê a nossa jogada? Não. Claro que não. Claro que não. Ele vai no top decanado agora e vai ter uma roleta. Olha aí. Acabou. Valeu pelo control, meu parceiro. Toca aqui. Peitinho. Nossa! Peitinho. Maldito. Nossa, eu tinha duas, hein? É, agora ele ganhou. Ele preveu, ele garantiu, ele garantiu, ele garantiu. Agora ele ganha não, a gente vai ficar na top draw. E querendo ou não, ele tem menos carta no deck. Entendi. É uma mina, né? É uma mina, você acha? Jogando de control de Silvio. Ela não tem muito o que fazer nessa hora, né? Nem a gente. Olha o Ninja Boy, como ele veio. Shark 3 e GX. Sério? Vai. Você quer fazer o quê? 30? Shark 3 e GX. Eu prefiro bater, hein? Eu prefiro bater. Será? Será? Ah, ele vai dar Grant, Jimmy. É? Ah, então é. Eu achei que tem, então. Então fui, hein? Shark 3. Troquei o Jota pelo Shark 3. E vou dar o GX, hein? Partiu. Pelo entretenimento. Vai, pra galera ver. Relâmpago aí, ó. Quer tirar o quê da mão? O Grant? O Grant, óbvio. Pronto, e o Grant foi pro prêmio. O Broder tem sete prêmios. Olha que da hora. Só pode ser bom, uai. Mano, a gente tem que comprar um Zen. Vamos ver. Deixa eu ver o descarte dele. Tem o descarte dele já. Ah, tem bastante coisa já, hein, mano? Tem, mano. A gente precisa do N. Fazer ele comprar sete no N. Eu vou passar mal, né? Nossa, perfeita. É perfeito. Ai, ai, ai. Sim, a gente precisa do Adral no N. Só isso. De 38? Não tá tão fácil, né? É, pode vir um Grant, um martelinho, qualquer coisa, né? Qualquer coisa é bem-vinda. Aqui passamos. Agora vamos ver o Silvio, vamos controlar a gente. Eu acredito. Se você não acredita, eu acredito. Nossa, que esperto. Ele bateu de double? Não fez isso, não. Dei risada, hein? Esse bateu puro. Palmas aí, senhora X Norix. Valeu, valeu. Jogou no que sabe. Aí jogou o que sabe. Partiu. Agora põe double no outro Silvio também, viu? De preferência. Já pensou se tivesse uma carta? Pega uma energia da mão do seu oponente e ligue no Pokémon dele do banco. Aí o Shark Tree... Nossa, que carta horrível. Não, mano. O Shark Tree era o B-Diff, mano. O cara guarda a double pra não pôr, mas não, sabe? O cara vai lá e põe a double. Eu prefiro remover a double. Você prefere remover? Mas se a gente remover, o Silvio dá dano, né, gente? Mano, deixa ele... Ele tá pegando três cartas por turno, velho. Ele é doido. Vou pôr só pra ele poder usar. Sim, sim, sim. Tá certo. Se ele pagar o recuo e bater 110, aí a gente tem a Serol de novo. Tal. De um turno. Vai, paga o recuo com a de fada. Vai. Ó. Jogando o que sabe. Jogando o que sabe. Agora a gente precisa de Drauzi, Drauzi, mais Drauzi. Olha. E aí? A gente não adianta. Tem que ser a Serol. Por quê? Senão a gente morre. E a gente não pode morrer? É, geralmente o Pokémon é assim, né? Você quer que sobe a Lele ou você quer que sobe o Shark Tree? Sobe a Lele, pode ser. Tanto faz no momento. É que a Lele tem um de custo recuo. Põe o cinto na Lele ou põe nada? Guarda na mão. Vai fazer diferença, né? Agora. Se fosse 190, eu faria a diferença. É que 110 fecha 120, 110, de qualquer forma. Ah, agora você começa a remover, né? É, vamos torcer pra vir, né? Porque ele tem energia. Opa. Ele tem energia na mão, né? Agora é meio zoado. Uma double, né? É, só que ele tem double. Tipo, ele vai uma hora, a fada acaba, né? Tá. Mas ele não tem aquela super rod, não? Os bastãozinhos? Não sei, velho. Não sei como que é dele. Opa. Queria uma cara, hein? Oh, meu Deus. Queria. Bom, e lá se vai, né? A diversão da família brasileira. A gente cai aqui na primeira gameplay contra um controle. E o cara tem mil energias na mão. E ele tem resposta pra tudo. Não importa o que eu faça. Oi, energia. Vamos começar a criar uma máquina? Não, vai. Pagou pros recuo do Lenny. Tá bom. Cadê o N, velho? Esse aqui é N? Eu quero remoção. Eu quero encher a mão. Ficou meio deprê aqui, hein? Tô achando. Sem, sem. Esse martelinho podia ter dado cara, hein? Não custava nada a gente ter ganhado esse turno. É, esse martelinho aí. Esse martelinho aqui podia muito ter dado cara. Quantas energias vai, hein? Será umas oito, dez de fada e quatro double? Ou será que é só fada? Eu acho que double é uma só, mano. É uma double só. Vai, martelinho. Faz seu nome. Ih, caramba. Isso aí. Prêmio sete, mano. Nossa, sete é bom. Fez diferença. Tá fazendo, né? Tá meio empatado aí, ó. Você pensa que não, mas tá empatado. Nossa, ele voltar duas energias, eu vou ficar chateado. É isso? É, provavelmente sim. É. Aí. Aí ele jogou o puro. Não tinha energia, hein? Isso quer dizer. Tá bom. Ele tem... Então ele tem uma na mão. Ele tem uma na mão. E a gente simplesmente perde um turno de vida. Nossa, contagem. Molly, jogou bem, hein? Baixou a energia da mão no de trás. Jogou o fino. Vai que tá no nosso jeito de sorte. O que não? Nossa. A gente comprou nada, velho. Compramos nada. É isso aí. A gente tá sendo atropelado aqui, infelizmente, pelo gatinho que escolhe as cartas que põem na mão. Lamentável. Moda. Tinha que tá ganhando do controle clássico, não? Não sei. Será? Acho que sim. Ô, martelo. Tudo nóis. Aí o Dino pergunta, por que acerola? Aí eu te respondo, Dino. Por isso. Ah, nem veio, mano. Aí, ó. Se tivesse acerola, eu não tinha perdido, hein? Mas não veio nada, mano. Só as cartas horríveis, ó. Tá bom. Então essa aqui foi só o aquecimento, né? É. Rogue, quando pega Rogue... Rogue é um desastre mesmo, quando pega Rogue. Rogue é feito pra meta. Vamos lá. Agora é o meta, hein? Fica bula. Gol de só pode? Gol de só pode? Se for, fica bula que a gente vai perder, mano. Mas eu acho que é Gol de só pode. Confira. Mano, se for Gol de só pode, ele nem bate, mano. Você só... Você só baixa o bicho e fala, passo. E vai jogando martelos. É. Então... É isso aí, família brasileira. Cara, eu queria muito esse sleeve da Melotique e essa deckbox da Melotique. Só Deus sabe como que ganha um rolê desse. Tá. Pra que o Ninja Boy? Pra isso aí, ó. Opa! Gosto já. Opa! Opa! Da hora! Vai lá, campeão. Putz! Nooooooo! Nooooooo! Já tá sentando. Curti. Nossa, sentou muito. Sentou muito. Só o Ninja Boy, põe o menino e passa? Cara, viu? Vê se acerta o martelo. Vê se tu acerta o martelo. Acertei, mano. Agora então dá o... De olhar a mão dele, descarta a energia. Nenhuma. Ah. Tá bom. Tem um Garbo Odor na mão dele, beleza. Tem um Garbo Odor, né? Tem um fucking Garbo Odor. Mas ele não tinha energia e não tinha como dar draw power não, hein? É, ele deu essa bridge e entregou pra Deus, hein? Sei lá. É. Dá o... Rocket, né? Isso. Opa! Opa! Ó, dei like, hein? Caiu uma Double. Caiu o Fini. E a Double e a Rainbow. É, o cara tá ficando sem energia, né? Vai quantas energias, vai? 11? 2, 3, 4. Acho que vai 12. Vai 11, mano. 11? Isso. Então tá. O Garbo Odor aí vai parar a nossa habilidade aí. Vacilão. Vai, ventilador e alguma coisa. Ou não. Fudeu, hein? Por quê? Ué. Por quê? Você vai fazer o quê, do momento? Tirar a Double e... Se ele subir... Se ele subir e dar 120, acabou, né? Como ele só pode? Tem estádio, cara. Ah, o estádio não faz nada. É? Não faz sentido. É. Triste. Tem que dar o... Tem que rezar pra ele não bater esse turno, né? Era melhor ter dado gruindo, ou era? Não, mano. Você não viu a Drawn, velho. Nossa, ele vai comprar e a gente perdeu. E o que que tem como fazer? Tinha como fazer? Se eu tivesse visto a Drawn. Se eu tivesse visto a Drawn, você me conte, o que mudaria? Não, não mudaria nada, mas foi azar demais, velho. Eu acho que a gente tinha que ter dado o Ninja Boy, velho. Naquele Team School seu, foi isso que se jogou errado. Aquele Team School que você deu pra nada. Ué, o Team School que você deu pra nada, que a gente descartou a energia dele pra caramba. Não mudou em nada, em nenhum momento. É, e o que mudaria o Shark Tree? Fala pra mim. O que mudaria o Shark Tree? Ele não teria tomado pra esse negócio. O Garbodor tava em campo, mas teu estádio tava em campo. Tinha tomado 30 a menos. Só isso. Tava vivo. Aí sobreviveria um tempo a mais só. Só essa diferença. Ah, e a gente não tá com o Team School na mão, com o Flare na mão pra tirar o Rainbow dele, e agora é ele que tem outra Rainbow na mão pra poder bater no próximo turno. Ah, mas os caras tem, velho. Não, mas era bem... A play era outro jogo, já. Reconheça. Tinha que ter dado o Ninja Boy. Mano, o cara deu um cicamor e passou. Qual a chance dele não ter uma energia na mão? Você fala pra mim, porque pra mim a probabilidade é bem grande, velho. E a outra play. A outra... De novo, mesma coisa. E aí? Não temos opções, né? Não tem play diferente aqui. Opa! Caralho! Caramba! É isso, né? Ou tirar a Double? Eu tiraria os dois Double. Também. É, tem que torcer pra comprar coisa de novo. Opa, ou não, né? Ele foi atrás da energia dele? Nossa, que cagado, velho. Nossa, que caralho. Cagado, cagado. Vê, mano. Vê se tu precisa de um bicho, mano. Você tem que dar... Isso, ventilador, tirar flute, energia. N, reza pra comprar um Pokémon. Tá bom. Senão a gente perdeu de novo. Perdemos. Ou não. Ou não. Depende da cara coroa. A gente pode... Eu acredito. Tira a Damba, velho. Tira a Damba, tira a Damba, tira a Damba. A grama, não? A Damba, a Damba. Que grama, velho. E bate. E bate. Batemos, então. A gente fez isso com esse deck. Agora ele vai ter a quinta Damba. Ó a Damba na mão. Damba. Ah! Que largo, velho. Nossa, me ajuda, mano. Que mentira, mano. Dê, velho. Que isso? Não, ridículo. Foi paia mesmo essa. Não, a gente tirou as três Dambles. Não, a probabilidade não existiu. Não, a probabilidade não existiu. Não foi justo mesmo essa. Foi, foi, foi paia. Não, que cagou na porra, velho. Não, foi paia, foi paia. Falei na zoeira ainda, como tipo Missão Impossível. Ah, o cara vai baixar uma Damba, assim. O cara Damba, eu ganho. Mentira, mano. Caralho. Foi meio embaçado. O que que é mais mentira? A gente não comprar um Pokémon, ele comprar a Damba. Uau, vai se fuder, velho. Não, chega. Alô, pai e mãe, desculpa nós. Escuta Blink-192, que é a boa. Vai lá, põe no Spotify, acha a playlist lá. This is Blink-192, que é a boa. Isso, todo mundo pelado na piscina. Bom, vamos mudar a música daqui ali. Aqui, de novo, pra Dublink? Não. Você quer fazer Jotun ou não, Jotun? Porque é fogo e é o bicho lá. É óbvio, mano. É um voqueiro, meu irmão. Aham, e aí? Faz o Shark Tree e vai fazendo o Jotun no banco? É, óbvio. É, mano, mas... Não. Nossa. Qual o sentido de você colocar... Não colocar o Jotun? Não vai, mano. Simplesmente porque ele vai matar o Jotun, né? Antes, antes da gente pôr as três energias. Cara, não, é um Camerupt, velho. A gente vai ganhar nunca do Camerupt. É um Camerupt. É o Camerupt da Soy Lua 4. Jogo puro. Se ele der busca nele, eu vou mostrar pra vocês. Tanto que ele é forte aqui, ó. Olha lá, ó. 80 de dano vezes. Joga uma moeda até dar coroa, mano. Ataca os 80 pra cada cara. E depois é 120 e o ativo tá queimado. Ou seja, 140. É, o cara falou errado. Você falou errado. Jogue uma moeda até sair coroa. Uma moeda? Como assim? Jogue uma moeda até sair coroa, hein? É, uma moeda. Se deu cara, você joga de novo. Deu cara, você joga de novo. Deu cara, você joga de novo. Até dar coroa, hein? O que é isso no banco dele, mano? É um Remoraed, ué. Ah. Que bosta. Não, mano. Mano, você dá gusma e passa. Mais nada? É, mano. Tá bom. Você vai loucar e deixar o free retreat, né? O poeta, poeta. Mano, ele vai fazer o Camerupt. Mano, o Camerupt a gente tinha que tá milando o deck do cara, velho. Porque se ele comprar os recursos que ele precisa, é auto-win. Olha o Evossodo aí, ó. Camerupt em campo. Ou o Octillery. Vai ser o Octillery, né? Aí, ó. Olha como ele veio. Tá bom, o Octillery tá na frente aí. Cara, por que ele usou esse bicho que bate 30? Porque é o mais novo, né? Os caras gostam. Mano, o cara tem uma carta na mão, velho. Cadê o Shark Tree dando o GX? Não esquece. Olha esse Victine. Agora ele joga a moeda duas vezes, mano. Jogou o cara a coroa. Deu coroa? Que pena. Já joga de novo. Opa, cara, 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 cara. Ele vai ligar o Double? Ah, já ligou. Acabou. Acabou, então. Olha lá, olha lá. Olha como ele veio. Vai rejogar... Não, não vai rejogar, porque dá 160. Olha aí, mano. Mó da hora o deck. Camerão de máquina. Tá bom, agora você vai fazer o quê? Passar? O quê? Dá Guzman no Victine, mano. Não, dá Guzman no Larry. Dá Guzman no Larry e tira a float. Isso. Já coloca a app. Aham. Passa? Coloca a Fury. A gente tem 45 e ele tem 39. Agora ele vai fazer outro Cameru. Se ele lê, né? Se ele não lê, ele vai só recuar, vai bater. Vai passar raiva. Eu vou passar mal. É, parece que todo mundo passa essa raiva uma vez na vida. Tipo assim, dá o dano no Shark Tree e o cara fala, Brother, a minha habilidade aqui, ó, é a cabeça piscante. Fala que eu não tomo dano de energia especial, então eu tô comprando a carta do meu turno e tô jogando. Aí ele vai chocar, né? Ele, quer? Não sei o quê. Cadê o juiz? Pá, pá. Aí você, Brother, eu já tô jogando aqui porque eu não quero empatar, tá? Meu deck é de controle. Mas você pode chamar o juiz aí, ó. Chama o J, o J tá chegando aí, ó. Chama o J. Dá o E. N dado. Olha. Tirar de fogo de quem? Se der cara. Do Númel. Obviamente. GX ou não? Obviamente. Tira o N ou a Ultra Ball? Energia, tira a energia. Energia, né? Ajuda, né, véi? Ultra Ballzinha, não? Ele vai buscar uma Leilha agora, véi. Zoar, nóis pra sempre. Nem buscou, hein? Nem tem Ultra Ball, véi. Nossa. Ultra Ball. Olha aí como ele vem. Isso aqui é da Gusma? Pra quê? Pra nada, né? Não, 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 não. Só passa, só passa, só passa. Passei. No próximo turno, se ele não fizer o Camerupte, a gente mata o Númel, aí ele vai ficar boladíssimo. Ele vai fazer agora, né? Certeza. Vai. Se ele não fizer... Mas a gente mata o Flippetini, mano. Ou o Optiller, qual você quiser. Não, Flippetini... Ou a gente bate no Camerupte mesmo. Não, Flippetini. Flippetini é mais da hora. Eu vou comer e comprar carta. Hã? Não, comprar carta é uma coisa boa. Deixa ele continuar comprando carta. Mano, bate sem no Camerupte, mano. Ele não vai fazer outra. Dá a Gusma aí. Ah, vou bater sem no Camerupte. Isso. Baixa o estágio. Baixa o outro bicho aí. Não, não vou baixar outro bicho, não. A gente vai tomar a Gusma à toa. Então tá bom. Mano, tem que perder, véi. Agora. Tá, gente. Tem chance de perder agora. Tem? Se ele der três caras, velho. Seguida. Só? É com o Victini, mano. Em jogo. Mano, mas é três caras seguidas, velho. Você é louco? Ele não vai dar. Não vai dar. Aí, ele deu... Você é louco? Três caras seguidas? Você vai baixar por causa disso? Ok. E vai tombando a carta da galera ali, viu? A gente tá derrubando e tá tombando o top deck do moleque ali, viu? As vezes vocês não estão percebendo, mas tá. Uriek. Uriek. Dezenove e cinquenta e oito. E aí, e aí, o brother desiste porque... Não, mas ganhamos bonito, né? Porque... É, não ganhamos. Ganhamos bonito. Contra isso. A1. Cara, ganhei duzentos e vinte e cinco moedas. Nunca tive tanta moeda na vida. Certo. Cara, tem outras coisas legais na lojinha lá, se não olha não. O que que tá tendo na lojinha, inclusive, hein? Tem que entrar na lojinha. Mudou essa semana? Ah, uma Guards. Você tá preparado pra ganhar de Guards com o seu controller? Não sei se é Guards. É Guards. Handsomizer. Handsomizer é um bom nome? Não, não é um bom nome. Essa mão é boa? Sim, é boa. É boa. Tem GX, tem a energia do turno tirada. Se for no ativo. Opa. Vai ser no ativo. Aí a gente dá o GX, tira a outra energia que ele tiver na mão. Opa. Da hora, hein? Vigera. Mas mesmo assim, ele foi burro. É, eu tô achando que pela primeira vez a gente vai dar o GX pro cara depender do top deck. Ele vai fazer uma jogada que ele vai depender do top deck, cara. É, ele pode baixar o Ranguru também. Vai continuar dependendo do top deck, dependendo da situação. Opa. Sobrou uma, hein? É um Cicamore pra sete? Aí imitou, hein? Palma, Senhor Handsomizer. Aí também não tem como, né? Quando o peão faz umas play dessas. O cara tá on fire, velho. Tá, ainda tem os hernos até do deck holográfico. Olha. Nossa Senhora aí, credo. O GX, você tá vendo isso aí? É isso. Cara, a gente só pega os caras puros, mano. What the fuck, velho. Tá, vamos lá. Tira do que tem duas, né? Se der cara. Que nunca dá. GX pra risada, vai. Sicamore, né? Claro. Ou não. Sicamore. Nossa. É Sicamore, velho. Mas tudo bem que ele pode dar de aumento até o cu fazer dito, né? É, é o que ele vai fazer. Mas a gente dá o N, descarta próxima, sei lá. Nossa, que cagão, velho. Top deco, hein, velho. Acontece. Não. Acontece. Não acontece. Não acontece. Exatamente. Não tem nada que aumenta em 10 o dano da galera elétrica, não? Esse bicho podia bater um pouquinho mais, hein? Não? Se ele batesse mais, ele ia ser muito idiota. Você acha que ele ia ser idiota como? Tipo, superior, mestre? Tipo, forte. Muito, muito forte. E aí, a gente vai morrer no próximo turno? Será? Tipo, 27. Acho que não. Talvez. Energiza. Tá, esse aqui é da Gusma, esse aqui é o quê? Nada. Dá o pano. Olha o pano. E aí, ninja? Garoto ninja. No momento, tá batendo puro, hein? Se vir o Jotel no próximo turno. Se não vir no top deck. Nossa, não. Ele não vai fazer o break, cara. Você acha que ele vai fazer o break? Ele não fez até agora. Ele não fez. Ele é shared as breaks, velho. Ah, mas ele não fez ainda, mano. Põe a belt em cima. Põe a belt. O deck é shared as break. Não, ele não vai fazer o break, não. Não vai. Cara, deve ter todos os breaks no prêmio, se ele não fez até agora. Só passa, então. Eu acredito, se ele não matar, vai dar bom. Vai sim. Ah, o coquinho vai comer vivo. Ih, meu ruim. Acabou, né? Acabou, né, rapaziada? Pô, na moral. Ah, velho. Tô revoltado, né, meu. Tô bravo. Ai, ai, ai. Não faz sentido, velho. É, velho. Olha o teu dos caras, mano. Vai lá, o Roncarlo. Vai. Vamos lá, Garbodor. Como você sabe o que é Garbodor? Porque eu senti aqui, cara. O passarinho me contou. Um Delibird? Cara, vai ser um deck de Lunala, na verdade. Lunala, Mewtwo GX com MewShine. Por essa deck box aqui e esse sleeve. É, tô te falando, tem isso aí. Sou profissional nisso. Sleeve. O cara tá com a moeda da Lunala. Sleeve da Lunala. Deck box da Lunala. Você acha que ele tá jogando de quê? Garbodor? Ah, mano. Enfrentei um cara no Inter que o cara tinha tudo de Darkrai. Olha aí. Só olha. Olha aí. O Garbodor... Aí, ó. Não. Enfrentei o cara de... Ah, é, é. Olha lá, mano. Olha lá. Palmas. Cara, é muito engraçado, meus caras, baixando energia especial na frente do Sharktree. É bizarro, mano. Vamos lá, né? Essa é a única coisa que a gente tem na vida. Pra nada. Que beleza. Cara, ele não tem nada na mão, hein? Ele é um coitado. Mas a gente dá um gesto. Tem sim, tem. O Garbodor toxina. Tira o toxina na mão. Isso. Tá bom. Praz o toxina dele. Tá bom. Se ele usar um só, mano, ou se ele prazou o outro, ele perdeu o joguinho. Perdeu o joguinho? Você acha? Mano, ele ligou a double. Ah, ele top-tacou uma outra ball, mano. Que roubado. Roubado, roubado. Roubado, velho. Putz. Vai dar argo, né? Ele deve ter outro, vai. Ó, a gente não vai passar a gameplay sem a gente dar um N pra sete. Que vergonha, cara. Lamentável. É, isso aí. Calena. Descartou o martelão? Mano, se ele não... Ele vai fazer o outro bicho no... Só com a psíquia, né? Eu aposto quando você quiser. Nossa, o que ele fez? Mano, na moral, Jimmy, não dá com os caras, velho. É isso? Não, energia... Nossa! Você viu que a energia acabou, eu passo mal. Se vocês assistem, eu ia ficar muito puto. É isso. É o puzzle pras duas coisas aí mesmo, velho. A gente sabe que ele não tem energia na mão, mas a vida é assim. E a gente precisa do estádio. Se você quiser dar acerola, tá suave. Mano, por que você não quis ver a mão dele, velho? Uai, mano. Você ia mudar o quê pra você? Ele não tinha essa energia. Ele acabou de estoplecar a energia, mano. A gente tinha um Sika Morna, mano. Perdeu já, cara. É, mas paciência, né? GG. Na moral... Não, na moral, você tá reclamando do quê? A gente tá tomando pau porque o deck... Não tá correspondendo ao veto aí. A gente... A gente deu o GX, o cara não tinha nada na mão em top de contrabal. E o outro garbador dele tava na mão, junto com o gelapô, com a float. E o drampa dele já tava batendo. E o outro cara deu 3 LX no T1, velho. 3 LX no T1, velho. O cara tem a moeda mais bonita do jogo, mano. Essa moeda mais bonita que tem no Pokémon do CG no momento é essa aí, ó. Tô triste. O Adam Krecklo. Esse aí é londrino, hein? Esse aí tá indo pra Londres. Tem grana esse rapaz aí, ó. Ó o nosso múligando amizade. O cara olha pra uma mão dessa e fala... É. Um martelinho, um rocket, eu vou tomar um controle. Electric? É. Se ele é inscrito no canal de TioSan, ele vai falar... Deve ser um Shark Tree, né? Se pá... Ele é inscrito, certeza. Uai, mãe. Uai, você acha que qual a porcentagem? Vamos lá, eu tenho esse dado. Qual a porcentagem que você acha de gringos que assistem as gameplays hoje em dia? Olhei hoje isso. Que são de fora do Brasil. Não sei, né? Daquelas 6 mil, tanto... Então, chuta o número. Sei lá, uns 25. 23%. 23% da audiência das gameplays do canal não são do Brasil. São internacionais. Eu errei por 2%? 2%. É. Você acertou, né? Acertou, vai. É, eu sou bom, né? É, eu sou bom. Você é bom. Você é bom. Eu tenho dom. Você é bom. É. É, eu sou embaçado, né? É. Ó, essa mão tá boa. Essa mão tá boa. É, eu acho que... E aí? Ele pôs energia, faz o quê? Acerta o martelinho? Tira a energia que ele tiver. O deck dele só roda double pra bater o Zoroark. Certeza! Se ele roda o Zoroark, ele não roda o Garbodor. Então... Só usar double, não. Tá bom, mas qual que é o outro atacante? Porque Dark não é. É Gardevoir, não é não? É fada, é Gardevoir. Gardevoir, Zoroark. Ah, se for Gardevoir, Zoroark, não é tão fácil assim, não. É Gardevoir, Zoroark, eu acho. Era fada? É fada? É fada? É, uai. É fada? É fada? É fada? É fada, é fada, é fada. Tudo bem. E aí? O que faremos? Não baixa. Nossa, e baixa tudo, né? Foda-se. É, uai. Eu tô baixando mesmo. Olha lá, ó. Ainda tirei um... 3N? Ah, tá. Então, eu dei um GX. Por que que tu deu um GX? Ah, porque é da hora dar um GX, não? Vamos tirar o Zoroark? Que aí ele fica bonzão com as Double na mão. Vai bater no trintão aí ou nada, né? Não bate nada, na verdade. Tirei. Porque a gente podia dar o do Coco, né? No leite. Não. Eu quero dar o N pra 7, mano. Deixa eu dar o N pra 7. Mas o que que você quer dar 7k pro cara, velho? Vai, mano. Sei lá. Uai, sei lá. Baixa a Double do turno. Baixa a Double do turno pra jogar o martelo do Kirby aqui, ó. Do King Dedede nele. Mano, por que você jogaria o martelo? Uai, mano. Pra rir. Não? Mas é o Shake Tree, cara. Mas a gente pode tirar ainda o martelo. Tá suave. Ô, mas é o Shake Tree, cara. Não, eu vou jogar o martelinho. Não importa. Olha lá. Ele vai buscar um trem ali, ó. Vai ficar comprando carta, mano. Ele vai ficar comprando carta. Você vai deixar o cara comprar carta? Ele tá zicado. Ah, então vamos dar o martelo no cara. Você entendeu? Agora? Tá bom, então. Então dá o martelo e dá o Guzman no Zoru. O sem float ou com float? Ô, Jimmy, responde aí pra ele. Vai. Responde aí, Jimmy. Vou, vou você também. É o com float ou sem float, Jimmy? Caramba, você não queria ter guardado. Primeira coisa que, assim, você queria ter guardado o GX, né? Do menino lá. Por que você não chamou o Halds? Pra se viesse uma energia e já matar. Você acha que ele vai... Olha lá, ele deu um N pra sete. Palmas pra ele. Obrigado, senhor Adam Cracklow. Eu não consigo, mas você consegue. O Moisés consegue. Adam Moisés Cracklow. Consegue. Comprou sete cartas no N, olha só. E nem precisou chamar o juiz, que não foi uma jogada ilegal. Olha que louco. Agora que extra draw é extra... É prize, hein? Prize e loss, hein? Extra draw. Se você ainda não leu o meu artigo que está na Liga Pokémon, falando sobre as atualizações das regras novas de Pokémon, está aí a minha propaganda gratuita. Vai lá e leia o artigo. Site onde o Jimmy também, o Jimmy, rapaz acadêmico no Pokémon do CG, também escreve artigos lá. Incrível. Nossa, que fase. Que fase. Olha a Ultra Boy. Essa Ultra Boy é da Dark Explorers, né? Não, é da Plasma. Freeze. Aí errou, hein? Mas é a mesma arte, né, velho? Eu só chutei que o cara, já que está usando essa, ele vai ser True. Mas não, ele foi e usou o reprint da True. True da True? Não, não é. True da True? Não, é o reprint da True. Não é a True da True. Out. Nessa coleção aqui tem a Dourada, né, velho? Fazer o quê? Que pena pra ele. Que pena, mano. Não, não é nessa coleção, não. Falei errado, falei errado. Não é essa, não. Falei errado. Opa, gostei disso aqui, hein? E aí, o que a gente faz? N? Melty Bot. Que N? Ué, nunca sei, né? Vai que você quer comprar um martelinho, entendeu? Pra tirar do seu... Ô, ô, peraí, peraí, peraí. N não seria tão ruim, não. Ia comprar quatro cartões a mais, velho. Não, Gi, mas ele vai dar fita mágica no próximo turno, mano. Tem que guardar o N, velho. Verdade. Mandou bem, mandou bem. Lembrou do que não lembramos. Larará. Larará. Lembrou bem, lembrou bem. Me ajuda, né, mano? Me ajuda. E tô, e tô, me ajuda. Tô fazendo amor. Fé no pai. De buenas. Mozão. O cacto e o balão. Batom vermelho. Só não deixa eu tomar birra. Mariana. Aí eu vou. Vai vendo. Papum, piruíto. WhatsApp e tal. O pessoal pediu pra eu pegar, eu peguei, né, velho? Tipo assim, hoje eu tava lá no Pé de Amora, que vocês não curtem o Pé de Amora. Eu peguei os cdzinhos lá com o pessoal, o Pé do Tio Lucas. O que é Pé de Amora? Pé de Amora é o estúdio daqui, é o estúdio daqui de Goiânia, onde a galera do Metallica lá, Simari, Maraíza, Maraíza e tal, sei lá. Aquela galera do Louca Louca lá com a Anitta. Grava. É o estúdio da Sony, né? Tio Lucas Lucco. Aquele cara do Marcos Ibellucci, se não me engano é isso mesmo o nome deles. Que é o que cantava música do Louca. Aquele cara do Marcos Ibellucci. Ele pegou uma carta só, mano. Que cara inteligente. Tá, e aí? Dá o N ou dá o Team Flair nesse caso? Pra mim, dá o Team Flair bate no Silvio, entendeu? Ele vai ficar meio desolado. Mas ele não vai bater de Silvio de qualquer forma. Tem que dar o N, mano. Ele vai ficar dando fita mágica sempre. É um dos dois. É o Team Flair ou o N. É, o Team Flair é o N. É, o Team Flair é o N. É, o Team Flair é o N no de trás. Isso. Agora, eu daria ou o N ou o Team Flair, ser um dos dois. Eu daria o Flair bateria. Deixa ele pegar essa carta aí. Porque o Flair, velho, qual a diferença, mano? Do Flair, você vai gastar um Flair por quê, velho? Porque a carta que ele pegou, pode ser que não seja muito o que ele quer, sei lá. Tipo assim, agora ele contava com essa energia, entendeu? Pra carta que ele pegou, sei lá. Eu daria o N, mano. Até porque ele pegou uma carta, velho. Ele fez uma jogada muito precisa. Se você atrapalha qualquer coisinha na jogada precisa dele, ele fica meio chateado. Mas tudo bem, vamos no N, então. É N? N pra 7? Vamos de N pra 7. Eu queria dar um N pra 7. Vamos de N pra 7. Só bate. Bati. E me lê uma do topo. Que foi um doce raro. É bom. Abraço, Shia André e a Ferezinha aí, ó. É o rolê dela, ela curte o raro e quente. Doce raro. Ah, beleza. E xingar não pode. E xingar não pode. A apologia nem existe. Não, não é isso, poxa. Não, não é isso, Rolê. Vocês estão com a maldade no coração. Mas essa Gardevoir mata nós, hein? Se ela quiser. Né? Ou não? É. Porque o IGX do Coco nem ia ser bem-vindo, não. Será? 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 Estou perguntando humildemente aqui. Será? Opa. Sim. Vai recuar, né? E tomamos 120. Caralho, o cara tem tudo e mais um pouco, véi. O que você acha? Certeza, né, Dib? Sempre. Não. Mas essa gameplay vai ser uma gameplay mais longa. A galera tá se divertindo aí, ó. Controlamos por muito tempo. Vai dar quase uma hora de gameplay. Entretenimento. Entretenimento. O cara ainda tinha um cicamor pra finalizar ainda o rolê, viu? 20 cartas no deck. Ah, ele tem 71 cartas no deck. Não, ele tem um GX, né? Uma hora ele volta 10, mas... Mais. Mais é isso aí. Depressão. E aí? Se você bate com o GX agora do Coco, jovem, o que adiantava bater com o GX do Coco? Não, agora não. Ele jogou errado, não? Não, né? Porque a gente tem que dar três hits nele. Ah, depende se a gente conseguir uma nele. 110. 110 é 110, né? É, tem algum dano, né, mano? Na real, acho que é Guzman, não é? Guzman matar o Silvão? Ou não? Meio ruim. Tem que gastar as energias, mano? Caralho, ele falhou o GX. Não, ele voltou. Viu o descarte dele? Não, ele voltou, ele voltou. Não, acho que ele falhou, mano. Ele falhou em CX, mano. Por isso que ele deu a vitória, mano. Então é isso aí. Que pena. A gente jogou, jogou, mostrou o deck. Vocês entenderam muito bem o princípio do deck. Agora vai de vocês, se ele é divertido ou não. A gente acabou de jogar com as promos, tá? O Shirk Tree, assim como a Celestilla, ele sai numa box premium das Ultra Criaturas. Que é uma box, vem a Felomosa e o Shirk Tree. Na outra vem o Buzz Holy e a Celestilla. Ah, mas o Buzz Holy, como que é esse Buzz Holy? É o mesmo da coleção, só que com uma quarta arte diferente. É só isso. E esse produto é daquele grandão, tipo Mega Salamence, Mega Garchomp, que vem com duas cartas promo muito foda, playmatches, oito boosters, um monte de coisa. Código no online pra você ser feliz, uma moeda diferenciada, um pingente dos bichinhos que estão lá. Só que a gente não sabe ainda se vem pro Brasil. Então eu não tenho essa informação. O Shirk Tree, vocês viram hoje, é uma pegada mais controle. A Celestilla eu achei um pouco mais roubada com o Resistil. Também foi um negócio mais simpático. E é isso. Fim de papo. Vocês gostaram? Vocês acharam divertido? Vocês acharam só que a gente tava num dia de má sorte, de azar? Ah, foi a meio azar, por um lado, velho. Ah, os caras é muito puro. Não, mas a gente perdeu por básico duas vezes também. É, tem isso. Que poderia dar um pezinho no azar, né? Mas os caras também fizeram um set-ups meio monstro, né? No começo das gameplays aí. Eles foram meio monstros. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não estranhem não achar essas cartas por aí. Realmente elas são promos e meio canseira. Mas a gente tá aqui pra mostrar tudo, né? E essas cartas promos geralmente é um pouco mais tendência. Porque tem sempre aquela galera que vai atrás dos decks pra tipo assim... Ah, o dinheiro vai ganhar o torneio. Vou comprar uma carta que ninguém tem. Porque tem que abrir quatro produtos. Porque cada Shark Tree só vem um Shark Tree em cada produto, entendeu? Um produto caro, super prêmio, tal, lá. Quase 200 contas a caixa do negócio. Então, mas eu acho que não, né? A gente viu que não. Nem pra um dos dois lados é assim, não. Todos os decks jogam bem, mas não é pra isso. Bom, pessoal, é isso aí. Muitíssimo obrigado. Sr. Jimmy, Sr. Modesto. Tamo junto. Nós. É nós. É nós. Tamo junto aqui. Team Bagdá aqui. Botando pressão aqui nas gameplays. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, pessoal. Fiquem com Deus. Brofist dos Brothers aí. Jimmy, Modesto. Tamo junto. E até a próxima, galera. Valeu demais. Woo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma